Olá estranhos, tudo bom com vocês? No dia de hoje eu estou muito, mas muito, muito bem porque eu tava muito ansiosa pra gravar o vídeo de hoje porque, mano, eu sou completamente apaixonada por Black Mirror eu já falei sobre essa série pra vocês algumas vezes aqui e quando a Netflix anunciou que sairia ainda esse ano um episódio interativo sobre a série, eu pensei, mano, vai ser o episódio de Black Mirror mais Black Mirror que Black Mirror já fez Então hoje eu vim falar deste filme barra episódio da série pra vocês que eu fiquei horas da minha sexta-feira assistindo Muito obrigada, Netflix, por me fazer ficar sexta-feira em casa Se você ainda não assistiu nenhum episódio de Black Mirror e tá curioso pra saber sobre este filme e tal eu falo pra vocês, não precisa assistir os outros episódios Não sei se você sabe, mas é uma série que não tem continuidade É claro que existem referências de um episódio e outro mas essa série é como se fosse vários filmes, assim não é uma série que tem uma ligação, assim, não tem uma continuação Então, por exemplo, você pode assistir um episódio da terceira temporada depois da primeira que você vai entender do mesmo jeito Então, se você tá curioso e quiser assistir esse filme interativo pode assistir que você vai entender sim Mas também te aconselho a assistir os outros episódios porque essa série é maravilhosa Então, obviamente que este vídeo contém spoiler Na verdade, eu acho que tem spoiler, né? Porque como é um filme interativo, cada coisa acontecia diferente e aí meus amigos falaram que teve um final, aí eu tive outro aí eu queria ver o mesmo final que ele Então tem vários finais e várias coisas diferentes Então vai de você pensar se é spoiler ou não O episódio Bandersnatch, ele acontece no ano de 1984 Contando a vida do Stefan, um programador que tá lá criando um jogo e não sei o que e aí ele quer que esse jogo dele faça sucesso E esse tal jogo, que é o Bandersnatch ele é baseado em um livro lá que o Stefan é super fã E adivinha? Este tal jogo dele também é interativo Então é uma coisa assim que tem uma ligação, entendeu? É uma coisa que você fica assistindo e você fica... uau Juro pra vocês, eu até que tava de boa assim em relação ao episódio Eu tava ansiosa pra assistir? Tava Mas não era aquela coisa assim Ai meu Deus do céu, eu vou morrer Eu ficava pensando, ah mano, vai ser uma escolhazinha ou outra Vai ser uma coisa boba, sabe? Só pra deixar a gente feliz mesmo Mas mano... Quando apareceu a primeira pergunta A bendita pergunta sobre os sucrilhos Eu já estava suando frio, meu Deus do céu Se este sucrilhos fazer ele engasgar e morrer Mas e se o outro, o pai dele, tem envenenado e ele morrer também Ai meu Deus do céu Então eu já fiquei pior que o Tid de The Good Place Ao escolher a pergunta dos sucrilhos E sim, no começo foi bem complicado pra mim Porque eu ficava assim na dúvida Ficava correndo o tempo assim E eu ficava, meu Deus, responde alguma coisa, não sei o quê Só que aí chegou um momento que eu falei O quê? Eu me entrego Eu vou sacanear Eu vou responder as perguntas mais idiotas E vou tentar fazer ele fazer as coisas mais idiotas possíveis Porque eu queria lascar com a vida do Stefan mesmo Então quando eu tinha perguntas tipo Você quer falar sobre a sua mãe? Você quer desabafar sobre os seus sentimentos? Eu falava que não Ai falava, você tem certeza? Vamos falar da sua mãe, vamos desabafar Ai falava que não de novo Mas aí depois a Netflix me fez voltar E até eu responder sim Ai tinha umas perguntas tipo Você quer gritar com o seu pai? Ou você quer jogar o chá no computador E destruir todo o seu trabalho do jogo? E eu falei, ok, não Eu vou jogar chá no computador Porque eu quero ver a bagaceira Mas aí a Netflix de novo me fazia voltar E escolher gritar com o pai Mas tudo bem Só que aí meus amigos Eu com nessa de querer sacanear o Stefan Acabo com o final Que eu me rachei de rir Eu tava rindo tanto, tanto, tanto Tanto que eu falei Mano, eu não esperava por essa Porque aí o Stefan Ele acaba descobrindo Que eu tô assistindo ele pela Netflix Tem um momento que ele começa a perguntar Quem é você? Que não sei o que Me dá um sinal E aparecem lá as perguntas Aí eu apertei Netflix E aí começa a falar lá Eu tô assistindo você pela Netflix E eu ficava Mano, o que tá acontecendo com esse negócio? E aí ele vai desabafar com a psicóloga lá Que ele fala Meu Deus, não sou eu que tô no controle E não sei o que Aí a psicóloga fala Não tem que ter mais ação Aí a Netflix te pergunta Você quer mais ação? Sim ou sim, cacete? Aí eu vou no sim, cacete E aí do nada a psicóloga pega o negócio lá E chama ele pra lutar E começa a lutar com ele E eu fiquei Como assim, gente? O que que é? E aí daqui a pouco Do nada entra o pai dele Na sala da psicóloga E também começa a lutar com ele Eu fiquei Que eu tô assistindo um filme do Jack Chan E aí pergunta lá Se eu queria golpear o pai pelo pescoço Ou dar um chute no saco Como eu queria sacanear Claro, eu queria um chute no saco E aí acabou com ele saindo lá Do negócio E eu ficava Mano, eu fiquei rindo Que nem besta Só que aí outra opção Que é pra ele pular da janela Acontece que Que eu também Enfim, eu tentei tudo Que vocês puderem imaginar Acontece que nesse momento Você acha que ele vai Pular da janela e morrer? Não Ou que ele vai Sei lá, ir contra os instintos dele E não pular da janela Mas aí mostra lá Um set de gravação Onde ele está Numa gravação de negócio E o próprio ator Que é um tal de Mike Eu acho Não sei nem se o nome do ator É Mike E ele acha que é O Stefan Ele Aí eu buguei Naquela hora eu já buguei Sortei daqui a pouco Volta tudo de novo Aí eu mato o pai dele Aí eu faço ele ser preso O jogo dele é lançado E ele só consegue Dois e meio Na porcaria do jogo Eu fiquei Como assim? Porque é uma coisa Que eles ficam te induzindo Porque tem um cara infeliz Lá Que toda vez que ele aparecer Meu coração vinha pela boca Que ele dá a nota lá Do jogo do Stefan E aí você fica o que? Eu estou fazendo a bagaceira Então eu quero A nota cinco Que é a nota máxima E quando o cara falou Que dá dois e meio Meu amigo Eu queria quebrar O meu computador Então acabou lá O episódio foi pros créditos E eu quis assistir tudo de novo Porque eu queria A nota cinco Então eu comecei A levar o episódio Mais a sério E realmente Responder as perguntas Sem querer sacanhar Mas aí Né A mesma coisa Eu matei o pai dele Cortei o pai dele Em pedaços Né Meio perturbador talvez Mas aí Eu consegui O bendito cinco No jogo Mas enfim A história em si Do episódio Ela não é boa Ela não é tão interessante Tanto que se não tivesse Esse negócio da interação Você ia achar talvez Um dos piores episódios De Black Mirror Talvez Ou talvez não Porque teve uns Que foram bem ruins mesmo Mas assim A história não é tão legal O legal É você interagir O legal É você Controlar ali A vida dele E querer fazer a bagaceira Acontecer Porque se não fosse Um episódio interativo Com certeza ele seria Muito, muito, muito chato Só que aí amigos No final você acaba percebendo Que você acha que está Controlando o negócio Mas na verdade A Netflix que está te controlando E aí a sua mente vai bugar Porque eu ficava Peraí Eu acho que Peraí A Netflix está me levando Por um lado Que ela quer levar Porque eu falo para o menino Puxar a orelha E ele não está puxando A bendita da orelha Porque se eu estou mandando Ele tem que puxar a orelha E eu sei que vão ter Os chatões Que eu já vi vários comentários Aí lá No Twitter Não sei o que Ai gente Isso não é nada de novidade Já existia um programa Na Globo Que a pessoa decidia Já existe os jogos Que a pessoa decide O destino do personagem Isso não é novidade Ai para de ser chato gente Curte o negócio aí Sem ter que ficar Comparando com as coisas Eu sei que já teve Programas Não sei o que Mas a história desse É diferente E a gente que assiste Black Mirror Mano É um bagulho muito louco Porque é uma série Que ela fala Sobre a tecnologia Ela fala sobre os perigos Da tecnologia E deixa a gente Com medo das tecnologias Porque quando você assiste Black Mirror Você fica querendo Colocar uma fita Assim na sua webcam Porque dá medo Entendeu Eu não gosto nem De deixar a câmera Do meu celular Muito assim Sabe Então eu sei Que já existiu Em outras coisas Outros programas Em 1900 Não sei o quanto Já teve Mas para Black Mirror Para Netflix É uma novidade Eu sei que Existe se eu não me engano Filme ou é série Que tem essa interação Mas é sempre Para o lado infantil Então este episódio Foi mais para o público Adulto e tal Então é uma novidade Para nós Então deixa a gente Ser feliz Então o bagulho é louco Porque a história Ela não te chama Tanto a atenção Mas quando você Começa a se conectar Com o episódio Porque você realmente Se conecta com o episódio Porque você está Interagindo real ali Você começa a ficar Ansioso E querendo saber O que vai acontecer E querendo saber Quais são os finais Possíveis Eu não sosseguei Enquanto eu não vi Vários e vários E vários finais Ria com alguns Alguns eu ficava chocada Matei o Stefan Umas três vezes Pelo menos Coitado E eu dava risada Quando eu matava ele lá Quando eu matava ele E mesmo assim O jogo dele Ainda não tinha Uma nota boa Eu falava Coitado gente Será que a única Forma do Stefan Ele tirar Cinco No jogo É quando ele Mata o pai dele E aí corta o pai dele Em pedaços Hum Bom Mas meu personagem Preferido Apesar de ter aparecido Muito pouco Foi o Colin Porque assim Eu já gosto muito Daquele ator Eu já vi ele Em Maisie Runner Ele tem uns filmes De comédia Que eu já assisti com ele Eu acho ele bem bacana Só que uma das minhas Cenas preferidas Desse episódio É quando os dois Estão lá No prédio E aí eu acho que foi um dos momentos Que eu fiquei mais ansiosa Assim meu Deus O que eu faço agora Tirando a parte de matar Ou não o pai dele Porque o Colin Ele claramente sabe Que eles estão sendo controlados E ele quer provar isso Pro Stefan E aí ele vai lá Na beira do negócio E fala Você quer ver que a gente Tá sendo controlado Um de nós vai ter que pular aqui E quando ele falou Isso já ficava Não gente Ah não Vai mandar a gente escolher Qual dos dois vai morrer O que eu vou fazer agora E claramente tem referência Aos outros episódios De Black Mirror E eu ficava procurando As referências Sim Mas com certeza O meu preferido Que inclusive surgiram Várias teorias já Na internet Foi sobre o episódio White Bear Que faz total sentido Na minha cabeça Porque aquele episódio Pra mim É um dos mais perturbadores Se não o mais perturbador De Black Mirror Eu acho que foi O que eu fiquei mais assim Meu Deus Não acredito Que eu acabei de assistir isso Foi um episódio Que eu fiquei chocada Porque aquele símbolo Que aparece lá Pro Stefan Tem um momento Que pergunta Quem é a Netflix Ou aquele símbolo Aquele símbolo É do episódio De White Bear Então pra quem assistiu Esse episódio Pode ser Que o Stefan Esteja repetindo Tudo isso Na vida dele Como uma punição Por ter assassinado O seu pai Porque a gente sabe Que White Bear Foi um episódio Bem assim Que aí tinha as pessoas Que ficavam observando E tal Não fazia nada Só ficava gravando E aí a mulher Achava que ela tinha Total controle Mas na verdade Aquilo é como Se fosse um zoológico Uma cadeia Assim Como punição Pra ela Por ter assassinado Não sei o que Gente do céu Será que o Stefan Não estava passando Tudo isso Porque ele está No White Bear E aí será que Esse jogo Bandersnatch É na verdade O nosso parque E nós somos Os observadores E nós que controlamos A punição Do Stefan Igual aconteceu Naquele episódio Mais ou menos Gente É sério Eu estou Buguei Bom Se você tem alguma Teoria sobre esse episódio Me conte nos comentários E me conte também O que você achou Eu como já falei 500 vezes A história Ela não é interessante Porque eu sei Que muita gente Vai falar A história é uma bosta Eu sei Porém O legal do negócio É a interação Que a Netflix Quer falar pra gente Que a gente tem Sendo que na verdade É eles que estão Controlando a gente Gente Eu estou com muito medo Das tecnologias Porque a gente acha Que controla a tecnologia Mas é a tecnologia Que controla a gente Já para pra pensar nisso Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Vai dando aquele like aí E me siga nas redes sociais Porque eu estou sempre lá Tentando falar com vocês Tá bom Se eu continuar Nas redes sociais Depois desses episódios Que me deixam com medo De tecnologia Mas tudo bem Um super beijo E até o próximo vídeo Que vai ser o último vídeo do ano Olha só Então a gente se vê amanhã Tá bom Tchau Tchau Tchau